Um mundo que celebra sucesso não vê valor nas coisas quebradas, mas Deus extrai beleza do que está quebrado. Para que uma planta brote no solo, a semente precisa ser quebrada. Para que o pintinho viva, o ovo precisa ser quebrado. Você está conseguindo captar a ideia? Depois de um encontro com o pai, com Deus, Paulo, na estrada de Damasco, ele reavaliou toda a caminhada religiosa dele e chamou isso tudo de esterco. E a gente não se gaba de esterco, a gente sente repulsa por ele. O quebrantamento é a obra de Deus que ele desnuda a gente da nossa autossuficiência para que Deus possa brilhar em nós, para que o caráter de Cristo possa brilhar em nós. Agora, não me entenda mal, você ser quebrantado não é você necessariamente passar por uma tragédia. Muitas pessoas passam por tragédia sem mesmo conhecer Deus, sem ter contato com Ele, sem ter uma experiência com Ele, sem mesmo reconhecer a existência dEle. E a questão do quebrantamento não tem muito a ver com nossas circunstâncias. Tem mais a ver com as nossas reações. E o que Deus está tentando nos ensinar? Que o verdadeiro quebrantamento acontece quando Deus tira totalmente a nossa autossuficiência, ao ponto de que a gente não consegue mais consertar as coisas. É quando Ele bloqueia todas as nossas saídas. Não tem outra opção. A gente vê que é só Ele a resposta. E quando a gente vê que é só Ele a resposta, aí sim a gente tem uma descoberta gigante na nossa vida. Aí sim que a gente tem uma descoberta que transforma a nossa vida. E qual é? Você pergunta. E a descoberta é, quando Deus é tudo o que você tem, Deus é tudo o que você precisa. Então, moral da história, o poder de Deus é reservado às pessoas que desistiram de fazer as coisas com suas próprias forças. Desistiram de fazer as coisas para os seus próprios fins. Eita! Essa mensagem é punk, né? Então não dorme com esse barulho aí. Então é isso, galera. Palavra pesadinha aí pra vocês. Valeu, rapaziada. Até a próxima. E aí E aí Tchau, tchau.